Se inscreva no canal canal! Eu não sei se eu falar, primeiro. Teste até renda totalmente dinâmica. Não sei se eu arrumou. I'm atingue. Com certeza, porque senha, não sei. Eu não me toda, não sei se eu cheguei. Não, não. Eu vou fazer o meu porto. Nele! É o que você faz? Mas você faz um sazor. Mas não dá pra ligar o sazor. É o que você faz? Não dá pra ligar. Não dá pra ligar. Não dá pra ligar. Não dá pra ligar. Não é uma vez que você está aqui. Não dá pra ligar. Não dá pra ligar. É o que você tem, gente. Você vai achar? Isso é uma chance. Não tem que ter uma conversa com você. Você vai fazer isso? Você vai ter que ver isso. Você vai ter uma conversa com essa conversa. Eu vou ter uma conversa com a gente. Você vai ter a ver a conversa com a gente. Você vai ter a ver. Você vai ter a ver a ver. Senhora não resolveu. Estou guardando todo o marido. Deixa ela pra não adornar. Meconheu, não sou eu. O que é isso? O que é isso?